E aqui está com o Gimbal Smooth-Q, o Z1 Smooth-Q, com a máquina fotográfica Sony ADEC-WX100, é essa a referência correta, ela pesa cento e poucas gramas, cento e seis se não estou a erro, ligar, ligou, vou agora fazer o power-on da própria máquina, aqui está, e está a funcionar tudo como manda o figurino, portanto, deixo-me lá ver se eu consigo pegar e mostrar, portanto, eu agora, como podem ver, estou a deslizar para um lado, a fazer o pan, o tilt e o rolo, já não sei qual deles é que é, e funciona cinco estrelas, agora, por acaso, está virada para o lado contrário, mas por causa da filmagem, aliás, eu posso, posso colocar cá fora, e, onde é que tu estás, quer dizer, eu não quero virada para mim, para que é virada para o outro lado, isso, e aqui está ela, portanto, o monitor, o display, fica tapado, mas tem ali a possibilidade de carregar no record, no botão de gravação, e, portanto, que é isso que me interessa, e, de resto, ele está a fazer, é para filmar de lado a lado, ele está a fazer a estabilização corretamente, e tal como seria de esperar, seria de esperar, que seria, o gimbal não está planeado para este tipo de uso, isto já são, segundo as utilizações, ok? Já volto com mais testes, mais logo, ok? Já agora, ele dá para fazer mesmo assim, junto, não tapa a lente, portanto, eu agora estou com a câmera mesmo junto ao chão, e, sem estar a tapar a lente, claro que se virar para o outro lado, não dá para virar, mas, ah, desligou-se, auto-desligou-se, mas, dizia eu que, é possível ter aqui um ângulo em que não fica, dá praticamente para estar completamente na vertical, assim, sem estar, quer dizer, sem estar à frente da lente, é um bocado complicado. Teria que, colocar de outra maneira. Muito bem, até já.